A galáxia mais próxima da Via Láctea, a galáxia de Andrômeda, ela está a 2,375 vezes 10 elevado a 19 quilômetros da Terra. Corrente de Andrômeda! Se a gente for traduzir esse número, ver o tamanho desse número, ele é aproximadamente 2 seguidos de 19 zeros, de quilômetros. Então, é um número muito ruim, por exemplo, para a gente fazer uma conta, para a gente fazer uma medição, para a gente fazer uma observação, uma comparação. Por isso, quando nós vamos trabalhar com grandezas astronômicas, distância entre galáxias, distância entre planetas, entre estrelas, nós medimos a grandeza, distância e espaço, a partir da unidade de medida ano-luz. O ano-luz pode parecer uma medida de tempo, mas é uma das formas mais usuais que a astronomia tem de medir as distâncias. Como a velocidade da luz é considerada constante, o tempo em que ela percorre um determinado comprimento define uma dada distância. Essa mesma galáxia, que é a mais próxima da Via Láctea, hein? Eu nem falei da mais distante. Imagina se a gente fosse falar de uma galáxia 10 vezes mais distante do que isso, 1.000 vezes mais distante do que isso. Então, seriam números muito feios, né? Então, se a gente for traduzir essa distância da Andrômeda até a Via Láctea, em ano-luz, ela dá 2,5 milhões de anos-luz, que já é um número grande, né? Só que é milhões, é um número razoável, né? São 6 zeros, não são 19 zeros. E nesse vídeo é exatamente isso que a gente vai aprender. A gente vai converter a unidade de medida de distância ano-luz em quilômetros. E vamos para os cálculos. Então, a velocidade da luz, ela é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. O que isso significa? É aproximadamente 3 seguidos de 8 zeros, metros por segundo. Que é, que isso significa 300 milhões de metros por segundo. Essa é a distância que a luz percorre em 1 segundo. 300 milhões de metros. Como aqui a gente quer converter para quilômetro, né? Não para metro, a gente vai transformar a unidade metro em quilômetro. Basta tirar 3 zeros desse 3 vezes 10 oitava. Desses 8 zeros, basta tirar 3. Esses 3 zeros vai virar o cá, né? Eu só vou substituir 3 zeros, que é mil, pelo prefixo K, que vale mil, né? Então, é só eu dividir por mil. Eu vou ter 300 mil quilômetros por segundo. Então, essa é a distância percorrida pela luz em 1 segundo. 300 mil quilômetros. Agora, é só a gente calcular. Como a gente quer saber o ano-luz, a gente já sabe que em 1 segundo ela percorre 300 mil quilômetros. Quanto que ela percorre em 1 ano? Então, basta a gente fazer uma regra de 3. A gente coloca de um lado da regra de 3 o espaço, de outro lado o tempo. Então, ela percorre 300 mil km no espaço. Ela percorre no tempo de 1 segundo. Então, a gente preenche o tempo de baixo com 1 ano. E aí, a gente vai saber quantos km ela percorre em 1 ano. E isso vai caracterizar a distância de 1 ano-luz. Porém, a gente não pode comparar, fazer as contas entre ano e segundo, né? Porque são unidades de medida diferentes, né? São unidades de medida de tempo, né? Como a gente tem a hora, o segundo, o minuto, o milésimo de segundo. A gente tem que escolher a mais coerente com a nossa ordem de grandeza, né? Aqui a gente está querendo o espaço em quilômetro e o tempo em ano. Só que a gente tem o tempo em segundo. Então, para eu fazer essas contas, eu tenho que converter o ano em segundos. Eu tenho que saber quantos segundos tem em 1 ano. Aí, desse lado da equação da regra de 3, eu vou colocar a quantidade de segundos. E aí, é só eu multiplicar em cruz e eu consigo descobrir a distância em quilômetros de 1 ano. Como que eu converto 1 ano em segundos? É só eu fazer, né? 1 ano eu sei que tem 365 dias. Então, eu vou multiplicar 365 dias. Então, cada dia são 24 horas. Então, eu tenho 365 vezes 24 horas. E cada hora eu tenho 3.600 segundos, né? Se cada minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 60 minutos, 1 hora tem 3.600 segundos. Então, basta eu multiplicar 365 vezes 24 vezes 3.600. E aí, eu tenho a quantidade de segundos em 1 ano, que é 31.536.000 segundos em 1 ano. Por enquanto, está em segundo, mas a gente vai ver quanto equivale em 1 ano, né? Todo esse número feio aí equivale a 1 ano. A gente vai saber quantos quilômetros. Como que a gente faz isso? É só a gente fazer a divisão em cruz. Então, eu vou multiplicar aqui o 31.536.000. Eu vou multiplicar por 300.000, que são os 300.000 quilômetros. E aí, eu dividiria aqui, né? Mas como é 1, é 1 segundo aqui, eu não preciso dividir por 1. Então, eu obtenho aqui o valor de 9,4608 vezes 10 elevado a 12. Ou seja, 12 é trilhão. Então, eu tenho aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Esse é o valor, essa é a distância percorrida pela luz em 1 ano. Agora, se a gente quiser fazer qualquer cálculo, né? Se você quiser descobrir a distância, sei lá, da constelação de Órion para a Terra, ou da estrela Aldebaran de Touro para a Terra, a galáxia de Andrômeda, que é 2,5 milhões de anos-luz, basta a gente multiplicar esse valor aqui. 1 ano-luz vale aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros. Como eu tenho 2,5 milhões de anos-luz, que é a distância da galáxia de Andrômeda, eu multiplico esse número por 2,5 milhões, né? Que é 10 elevado a sexta. E aí eu tenho o valor de 2,3, né? Aproximadamente 2,4 vezes 10 elevado a 19 quilômetros, que é o número que eu comecei o vídeo. Então, qualquer distância que você quiser calcular em quilômetros, você vai colocar lá no Google, você vai descobrir a distância da estrela tal, ou do planeta tal, ele vai te dar em ano-luz. E aí você multiplica por esse valor, né? Por 9,5, arredondando, vezes 10 elevado a 12, ou seja, trilhão. E aí, só para a gente entender um pouco esse elevado, né? Eu falo muito elevado a 12. Por que eu falo elevado a 12? Porque é muito mais fácil, né? Eu não vou ficar trabalhando com 12 zeros. Eu elevo a 12. Mas o que significa isso? É fácil se a gente pensar 100 é 10 elevado a 2, são dois zeros. 1000 é 10 elevado a 3, são três zeros. E aí, se a gente for pulando de 3 em 3, a gente vai pulando de 1000 para milhão, para bilhão, para trilhão. Então, 1000 é 10 elevado ao cubo, 1 milhão é 10 elevado à sexta, 1 bilhão é 10 elevado à nona, e 1 trilhão é 10 elevado a 12. E com esse tipo de conversão, com essa unidade de medida espacial, que é o ano-luz, nós vamos calcular a idade do universo, né? Que se você colocar no Google aí vai dar aproximadamente 13,7 bilhões de anos, a idade do nosso universo desde o Big Bang até agora. E no próximo vídeo nós vamos calcular isso, nós vamos ver como que eles chegam a esses valores, e nós vamos calcular de maneira simples, assim como a gente fez essa conversão. Portanto, se inscreva no canal, muito obrigado e até a próxima! E aí